Fala rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu quero Falar com vocês sobre Bastante comentário eu vi aí Sobre A turbina A turbina do Do meu caminhão Pra mim tá doando aí pro rapaz aí Tá precisando, certo? E É, como Eu andei vendo Os vídeos dele, né? Realmente, tá precisando mesmo Mas rapaziada Vocês precisam entender Que Eu Acredito que outra pessoa Tá precisando mais do que ele, galera Certo? Eu vejo esse lado aí porque É O homem já tem um outro caminhão Ele pode Simplesmente trabalhar Outro caminhão e tá podendo comprar A turbina, certo? Poder erguer o outro caminhão que ele tem Né? Então ele não tá Só com aquele caminhão ali Pra ele tá reformando Igual eu tô Eu só tô com o meu caminhãozinho Pra tá reformando Certo rapaziada? Eu não tenho renda Eu não tenho nada Entendendo? Eu faço bico Faço bico aí, ó Pra lá Arrumar outra coisa Fazer outra coisa Entendendo? É assim que eu tô vivendo, cara Eu tenho aluguel pra pagar aqui Nessa casa, meu amigo Né? As coisas do meu caminhão Tá tudo aqui, ó Lona, corda Só tem aquele caminhãozinho lá Eu não tenho outro trabalho Eu não tenho outro caminhão pra mim Tá podendo Ponhar pra trabalhar E tá Erguendo esse meu caminhãozinho Tá entendendo, rapaziada? Tô contando com a ajuda de vocês E E agradecendo muito a Deus Que Deus é tão bom Que tá abençoando, cara Tá abençoando Grandemente a mim Que Uma pessoa dá uma coisa Outro deu a turbina Outro Dá Ajudou no cardam Entendendo? Outro ajudou no kart Outro ajudou É assim, cara Outro deu o coxinho Salim Tá entendendo? O seu Antônio Me ajudou nos grampos Me ajudou no 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 torno Né Tem muita gente, cara Ajudando O Neto Neto Ruivo Ajudou a Ajeitar minha calceria Lá umas coisas Colocar a grade Que eu precisava, cara Né Então As pessoas ajudam Mas só que A gente tem que ver Se realmente Essa pessoa merece Realmente Essa pessoa precisa Né Isso daí que eu acho Que a gente tem que ver Se realmente Essa pessoa precisa Da nossa ajuda Né Se ele Que nem eu Eu não tô Dizendo que eu Assim Rapazes, eu não sei Como falar Mas eu Eu só tenho O meu caminhãozinho, cara Eu não tenho Outra coisa Eu não tenho Outra renda fora Pra poder juntar E colocar o meu caminhão Pra rodar Tá entendendo? Graças a Deus Graças a Deus A minha mulher Trabalha e tá ajudando As coisas de casa Aí, cara Porque senão Vou falar pra vocês Só Deus Nossa Senhorinha Pra abençoar Aí Porque Não é fácil não, cara Não é fácil não Minhas contas Tá tudo embolado E depois Eu parei o caminhão Nossa Ontem mesmo Antes de ontem Sábado Sexta Já O cara querendo Já não tá aguentando Segurar a minha conta Vai pôr no pau Falei Cara Vou fazer o que, cara? Vou fazer o que? Meu nome tá todo sujo Aí Vou fazer o que? Vai ser mais um Vai fazer o que? Não tem condições agora, cara Enquanto não põe Meu caminhãozinho pra rodar Não tem jeito, cara A pessoa tem que entender Isso daí Né? A pessoa tem que entender, cara Na hora Eu falei pro pessoal Pessoal que tão entendendo Eles tão respeitando E tão aguardando, né? Na hora que eu pôr Meu caminhãozinho pra rodar Deus quiser Eu vou conseguir pagar Essas continhas Que ficam pra trás Aí, mas Tem que aguardar, cara Felizmente A gente Eu só tenho Meu caminhãozinho A minha única renda De trabalho é ele E ele tá parado E vocês viram Como é que tô E mexendo aí Todo dia De segunda a segunda, cara Segunda a segunda Aí, sem parar Mas a gente não pode Perder a esperança Não pode Desanimar, né? Eu agradeço muito A Deus Que Deus vai me abençoar Logo termine Com fé em Deus Eu possa aí Tá ajudando Quem me ajudou aí Né? Fazendo o mesmo Como vocês me ajudaram aí A pessoa que merece Entendendo, rapaz? É isso que eu quero Falar pra vocês Que a pessoa que merece Com certeza Eu vou ajudar Né? Minha gatinha Esse é a It, galera Não é It Então, rapaziada É isso que eu tô falando Pra vocês, cara Não é fácil Não é fácil, não A gente brinca A gente dá risada, né, cara Mas a vida da gente Não é fácil Não é fácil A gente Simplesmente A gente tem que lutar Não pode desanimar, né, cara E Eu acho que vocês vão entender, né, cara Eu acho que Eu 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 penso assim Às vezes tem uma pessoa aí Que tá com o caminhãozinho parado Tá precisando da turbina A única renda de caminhão dele A única renda de serviço dele É o caminhãozinho dele, né, cara E Ele tá com a turbina estourada lá E ele precisando dessa turbina E ele tá fazendo Trabalhando empregado Né? Pra poder comprar essa turbina E Eu acho que é essa pessoa que merece Certo, rapaziada? É essa pessoa que merece Ganhar a turbina Ganhar uma peça Né? Vocês mesmos, rapaziada Vocês mesmos não me ajudaram De qualquer jeito Vocês Antes de vocês me ajudar Tenho certeza que vocês Viram a minha situação Viram O que eu faço Viram Se eu tenho Só um caminhãozinho O que que eu faço Entendeu? Vocês não me ajudaram De qualquer jeito Entendeu? Eu tenho certeza disso Né? As coisas A gente não vai dando as coisas Em torno de direita aí Porque eu tenho certeza Tem muita gente que Tá mais precisado Do que Outras pessoas Certo, galera? É É isso aí, rapaziada Só tenho a agradecer a Deus A nossa senhorinha Vem nos abençoar Entendendo? Com a ajuda de vocês A gente Tá conseguindo Erguer esse caminhãozinho E Eu peço muito a Deus aí Que logo a gente termine Rapaziada Que Dê tudo certo aí, né? Graças a Deus Conseguindo Erguer esse caminhãozinho Do jeito que eu queria Né? Não tá fácil Mas Com fé em Deus aí Tô devagar Fazendo todo o dia De segunda a segunda aí Deus quiser Nossa senhorinha Logo, logo Nós estamos Põendo o bichão Pra rodar, rapaziada É É isso aí, rapaziada Queria falar E daí Igual Igual o Vermelho Também falou Né? Eu lembro Que o Vermelho Falou Acho no vídeo lá Que eu fiz lá Quando ele Falou que ia Reformar a minha gabina Ele tinha Comentado No áudio lá Eu acho que tá No vídeo lá, rapaziada Volta lá Mas eu acho que tá Ele tinha falado Rapaziada Que Ele tava me ajudando Né, Vermelho? Grande abraço Pra você aí, meu patrão Você me falou Que você tava me ajudando Porque Eu tô Simplesmente Ajeitando meu caminhãozinho Eu não quero graça Eu quero o meu caminhãozinho Eu só quero o meu caminhãozinho Eu não tô fazendo pra vender O cara que me chegar em mim Depois de pronto Falar se eu venda Eu vou bater nele Eu não vendo esse caminhão Por dinheiro algum, rapaziada Não vendo Não vendo Certo? Não vendo Esse caminhão Por dinheiro algum E eu só quero ele Ele Eu não quero mais Nenhum outro caminhão Eu só quero ele Deus abençoar pra frente aí Eu quero ajeitar ele mais Eu quero pôr umas rodas de alumínio Eu quero ajeitar ele mais Mas eu quero ele Eu não quero outro caminhão De forma alguma Beleza, rapaziada? Se eu quero Deus me abençoe Que eu consiga Sustentar minha família Estudar minha filha Só isso Só peço a Deus isso E o resto a gente corre atrás aí Né? E Eu não tô com Com graça de querer Trocar caminhão Vender ele E comprar outro E comprar outro Não Não quero, rapaziada Daí vocês podem escrever aí No Pode deixar salvo aí Esse daí Que eu tô falando pra vocês Mais pra frente Que fé em Deus Eu me abençoar Vocês vai ver Eu só quero o meu caminhãozinho Arrumadinho A benção de Deus E a glória do pai aí Que eu consiga trabalhar Em paz Beleza, rapaziada? Sem Deus de cabeça Sem Dar problema Meu problema é dar problema De quebrar De Câmbio, né? Essa daí que Eu vivia na estrada Por causa disso Então agora Eu acho que Fé em Deus aí Não vou Tá se incomodando Com essas coisas aí Beleza, rapaziada? E é isso aí Que eu queria falar Com vocês hoje O Jão também O Jão Porque o Jão Veio até em casa lá, rapaziada Levar aquele tanto de coisa lá Porque ele viu, rapaziada Ele me contou Que ele não me assiste Desde ontem, não Faz muito tempo Que ele já me assiste Me acompanha E sabe a minha situação Sabe que eu já passava na estrada Muita coisa Eu não gravava Antigamente Mas eu passei Por maus bocados Com esse caminhão Mas graças a Deus Deus é bom E hoje Eu tô reconstruindo ele Pra deixar ele zero Fé em Deus Na senhorinha, rapaziada E quero mandar um abraço E pro Jão Pra galera toda aí Pra o Zeny Certo? Que Deus abençoe vocês Nessa ajuda Que vocês vieram aqui É isso aí, rapaziada Fica com Deus Tamo junto É nóis E bora continuar aí E... Ah, outra coisa Outra coisa, rapaziada Teve um inscrito lá Que me falou É... Por que que eu cobrei O para-choque Do Ricardo Que eu podia ter dado Pra ele É, rapaziada Se eu tivesse condições Eu daria mesmo Daria de coração Pra ele Certo? Mas eu não tô Com essas condições Pra dar, cara Não tô com essas condições Pra dar não, rapaziada Esse dinheirinho Que eu vendo Essas peças aí Do meu caminhão, velho É o dinheirinho Que eu consigo pagar O aluguel de casa Comprar Algumas coisas Do meu caminhão Entendeu? É isso aí Você acha que Essas coisas que eu ganho Esse diferencial que eu ganho Esse porquinho que eu ganho É... Não vai precisar de óleo Não vai precisar de parafuso Não vai precisar de Retentor Não vai precisar de nada É só montar ali Bora trabalhar Não, rapaziada Tem muita coisa Muito dinheiro Que ainda vai do bolso Da gente E a gente precisa Desse dinheirinho, cara Não tem outra renda Pra poder Fazer isso Entendendo? Então é isso aí, rapaziada E o Ricardo lá Ele tem outro caminhão Ele não tem só o jacaré Certo? Ele comprou o jacaré Pra ele tá arrumando Mas tem outro caminhãozinho Bem arrumadinho lá Não filmei pra vocês Mas Eu quero que vocês fiquem Sabendo disso aí, rapaziada Certo? Ah, o Sandrão O Sandrão Lá de Tupã Eu ajudei ele Vocês lembram Que eu dei eles pra ele? Pois é Eu dei eles por quê? Porque ele só tem O caminhãozinho O FNB E ele depende Daquele caminhãozinho Pra poder trabalhar E sustentar a família dele Entendendo? Ele não tem outro caminhãozinho Pra ele tá trabalhando Ele tá sustentando a família dele Só tem o FNB Ele precisava da hélice Precisava do coletor Infelizmente eu não tenho coletor Mas a hélice eu ajeitei pra ele Por quê? Porque o Zé Ficou de me dar uma hélice Por que não dar a minha hélice pra ele? Beleza, rapaziada? E é isso aí Eu ajudo sim Mas eu ajudo Quem precisa Quem tá precisando Quem realmente precisa Quem tá passando necessidade Certo? A pessoa que tem uma outra renda Eu acredito que não precisa Por quê? Porque ele pode trabalhar E ele pode erguer Outro caminhãozinho dele E pode fazer Mais coisa Entendendo? Agora a gente que só tem O nosso caminhãozinho Igual eu O Sandro O Léo O Léo Gambiá Que só tem o caminhãozinho dele também O seu Antônio Entendendo? E muita gente que eu conheço aí Que só tem o caminhãozinho dele Pra trabalhar Essas pessoas realmente precisam Essas pessoas realmente precisam Porque ele só tem esse caminhãozinho É o único Único material de trabalho que eles têm Única renda Que ele tem Essas pessoas merecem a ajuda Não outras pessoas Que tem outro caminhão Que pode sustentar Que pode Erguer o dinheiro Pra comprar as peças Com outro caminhãozinho Que ele tem Essas pessoas eu acho Que não precisam Ele simplesmente Ele pode trabalhar Com outro caminhão E erguer E poder arrumar O outro caminhão Que ele tem Beleza rapaziada? Fica com Deus Nossa Senhora Tamo junto É nóis